Vem com a xéreca roçando nos criminosos Vem preparada porque o ritmo é louco Nós é bandido, nós é nervoso Nós machuca a xéreca sem assar de bater o fofo Nós é bandido, pô, nós é nervoso Nós machuca a xéreca sem assar de bater o fofo Sava Supersex G3 Pitbull Vem com a xéreca roçando nos criminosos Vem preparada porque o ritmo é louco Nós é bandido, nós é nervoso Nós machuca a xéreca sem assar de bater o fofo Vem com a xéreca quando vê o parafalo Então roça nos amigos da boca Roça, 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 roça nos amigos da boca Ves com a xéreca quando vê o parafalo Vem com a xéreca roçando nos criminosos Vem preparada porque o ritmo é louco Nós é bandido, nós é nervoso Nós machuca a xéreca sem assar de bater o fofo Nós é bandido, nós é nervoso Nós machuca a xéreca sem assar de bater o fofo Ves com a xéreca quando vê o parafalo Então roça nos amigos da boca Roça, 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 roça nos amigos da boca Ves com a xéreca quando vê o parafalo 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 Ves com a xéreca quando vê o parafalo